TVC Pelotas, canal 14, TVC apresenta, direto aqui do estúdio da TVC, aqui na TVC, espectadores da TVC, canal 14, aqui pela TVC Pelotas, aqui pela TVC também, canal 14 da NET, ao vivo aqui pela TVC Pelotas. Na vasta paisagem televisiva, onde os grandes conglomerados muitas vezes dominam o cenário, há uma pérola que brilha com um brilho próprio, a TVC Pelotas. Esta estação de televisão comunitária, localizada na encantadora cidade de Pelotas, destaca-se como uma voz autêntica da comunidade, oferecendo uma programação diversificada e abrindo portas para talentos locais. Em um mundo onde as grandes redes muitas vezes definem os padrões de programação, a TVC Pelotas se destaca ao colocar em destaque os interesses e necessidades da própria comunidade. Ao contrário das emissoras de TV convencionais, que muitas vezes se concentram em conteúdos de massa, a TVC Pelotas coloca a comunidade local em primeiro plano. Sua programação abrange uma ampla gama de assuntos relevantes para os habitantes de Pelotas, desde eventos culturais e esportivos até questões sociais e políticas locais. Um dos aspectos mais encantadores da TVC Pelotas é o espaço que oferece para os talentos locais brilharem. Em um mundo onde muitas vezes é difícil para os talentos emergentes encontrarem uma plataforma para mostrar seu trabalho, esta estação de televisão comunitária desempenha um papel crucial. Através de programas dedicados a artistas locais, músicos, cineastas, escritores e muito mais, a TVC Pelotas oferece uma vitrine valiosa para o talento local florescer. Essa abordagem não apenas enriquece a cena cultural da cidade, mas também fortalece o senso de identidade e orgulho na comunidade local. Além de dar voz aos talentos locais, a TVC Pelotas também serve como um ponto de encontro para discussões importantes que afetam a comunidade. Seja através de debates, programas de entrevistas ou documentários, a estação se esforça para informar e capacitar os cidadãos de Pelotas. Isso não apenas promove a transparência e a prestação de contas, mas também fortalece os laços comunitários, criando um espaço onde as vozes de todos são ouvidas e valorizadas. É importante ressaltar que a TVC Pelotas não é apenas uma emissora de televisão, mas também um pilar da comunidade. A estação demonstra seu compromisso em ser um catalisador para o crescimento e desenvolvimento de Pelotas. Seja promovendo eventos de arrecadação de fundos para causas importantes ou cobrindo questões sociais urgentes, a TVC Pelotas mostra como a mídia pode ser uma força para o bem em nível local. Vários apresentadores de renome local passaram e alguns continuam até hoje na emissora, como o apresentador Rogério Farias, Astrogildo Pinto e David Martins, este último que apresentou o programa protagonizando e hoje está na política pela cidade de Capão do Leão. Nos bastidores conta com o ex-apresentador da Casa Birinha, que faz locuções em diversas rádios da região sul e também conhecido em Santa Catarina. São tantos colaboradores que fazem esta TV, esta família ir ao ar que provavelmente não teria como citar todos. Este ano infelizmente a emissora levou um grande golpe, com o falecimento de Persília Ávila, que apresentava o programa Alerta Local e fará muita falta para a emissora e para a cidade. Desde 2020 a emissora está sob direção de Paulo Oliveira e Cris Simões, que reformularam a programação e colocaram novamente o canal em evidência para a audiência que só vem crescendo com o passar dos meses. Seus diretores que também apresentam programas na casa. Paulo apresenta o programa Rancho Novo e a Cris apresenta os programas Empreendedores e o programa Papo Reto. Alguns programas se destacam na grade de programação como o Rancho Novo que foca nos bailes da melhor idade, o programa de frente com o astro que traz poesia, literatura e entrevistas. O programa Empreendedores como o próprio nome sugere e convida sempre um promissor empreendedor da cidade, seja artesãos, vendedores, influencers locais, os programas jornalísticos como o Balança Rio Grande, a Alerta Local e o programa Rogério Farias e por fim os programas que visam as atrações musicais como Mesa de Bar e o Show da Noite apresentado pela talentosa cantora pelotense Roberta Canções. Há agora duas menções honrosas a dois programas da antiga grade de programação, o extinto programa do Birinha e o programa Fábrica de Alegria. Esperamos que estes dois programas um dia voltem. A TVC Pelotas também se destacou na produção de conteúdo para plataformas digitais, criando programas interativos, vídeos virais e cobertura ao vivo de eventos importantes como o Carnaval Pelotense. Essa abordagem inovadora não apenas atraiu uma nova geração de telespectadores, mas também fortaleceu o relacionamento da emissora com seu público existente. Além disso, a TVC Pelotas não negligenciou a importância do jornalismo digital. Em um mundo cada vez mais conectado, a emissora investiu em equipes de jornalismo dedicadas a produzir conteúdo online em tempo real, mantendo os espectadores informados sobre as últimas notícias e acontecimentos locais. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde a mídia muitas vezes parece distante e impessoal, a TVC Pelotas brilha como um farol de autenticidade e conexão comunitária. Esta estação de televisão comunitária não apenas informa e entretém, mas também fortalece os laços que unem Pelotas e cidades vizinhas. É um verdadeiro tesouro da cidade, uma fonte de inspiração e orgulho para todos os seus habitantes. Que a TVC Pelotas continue a iluminar o caminho, promovendo uma comunidade mais unida e vibrante para gerações futuras. Você encontra a TVC no canal 14 da NET, a emissora está no Facebook e também um canal no Youtube onde sua programação passa ao vivo. Se inscreva, siga suas redes sociais, pois é difícil ter um canal que apoie a sua população, cabe a nós apoiar também. Obrigado a todos e sigam a TVC. Tchau, tchau, até a próxima, foi bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.